Boa noite. Falta menos de uma semana para o dia dos namorados, a terceira data mais importante do comércio. Depois de três anos de queda no faturamento, os lojistas finalmente esperam um aumento nas vendas. O amor está no ar e nas vitrines também. Sorte da Letícia e do Guilherme, que vão comemorar o primeiro dia dos namorados juntos. Tem que ser especial o presente. Tem? Tem. Então tem. Não sei se ela está falando tem. Mas isso não significa que a Ana Cristina e o Edivaldo, juntos há mais tempo, vão deixar a data passar em branco. Ainda mais quando se tem motivos para comemorar em dobro. A gente faz aniversário de casamento super próximo, dia dos namorados. Ou seja, tem que dar presente. Tem, tem que ter presente. Se não no dia 12 e no dia 10. São 28 de casado e 31 de namorados. De acordo com uma pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista, os namorados e namoradas devem gastar entre 100 e 200 reais para os presentes desta data. E as vendas devem superar as do ano passado entre 5 e 10%. É o que esperam os lojistas depois de 3 anos com quedas no faturamento. A gente espera que melhorem, que esfrie também, que o frio ajuda, né? As vendas e estamos nessa expectativa de melhora. Temos que ter esperança, né? Ainda de acordo com o levantamento, as roupas devem ser os itens mais procurados. Para quem ainda não sabe o que comprar, os lojistas contam as tendências deste ano. A gente tem muita opção de jaqueta, colete, que é bacana, que não é uma peça tão pesada para o nosso clima aqui da cidade. Muita camisa para o dia a dia, vestido para final de semana, para festa. Aquele blazer que é para o trabalho, também bem despojado. Muita coisa, muita novidade. Muita coisa, muita novidade.